Laís do Clubinho Materno, bem-vinda! Obrigada! Bom, mães adoram conversar com outras mães, tem sempre muito assunto, é falar do filho, é falar da escola, é falar de mil assuntos. Mas tem coisas que a gente não deve comentar com outras mães. Eu quero saber de você quais são os assuntos proibidos no Clubinho Materno. Amamentação. Sono. Ah, um também que é muito, se dá colo ou não dá colo pro bebê também, é polêmica, é briga, é igual religião, não se discute. Parto, parto cesárea, parto normal. Cama compartilhada. Cama compartilhada. Ah, você vai se separar? Não, mas aí você vai dar amor. Então, são assuntos que a gente evita ou a gente fala de uma maneira na brincadeira pra todo mundo entender que é igual futebol, é igual religião, cada um tem o seu e tá tudo bem pra quem tá passando vivendo, escolher o viver daquela maneira. No seu canal, você comenta sobre esses assuntos. Como é que é isso? Então, eu comento muito sutil e sempre me colocando em primeira pessoa. Tipo, essa é a minha opinião. É a minha experiência. Pra mim, deu muito certo. Porque eu acho que nós mães realmente temos isso, né? Dá certo com você, não dá certo comigo. E temos outros assuntos que, se deu aquele start, você faz em casa e fica perfeito mesmo lá também. Então, acho que eu sempre tento passar a minha experiência. Olha, comigo não deu certo por isso. Então, graças a Deus, a família CM, nosso clubinho materno, todo mundo se respeita muito. Porque eu lido com essa individualidade de mãe, apesar de a gente estar num grupo, né? Todo mundo entender o motivo da outra ter feito daquela forma. Você tocou no ponto que eu queria falar. Independente do assunto, gente, a palavra-chave é respeito. Respeito, respeito. Senão, nenhuma mídia social, nenhuma família, nada vai pra frente, né? Exatamente. Ninguém é melhor do que ninguém, o seu filho não é melhor do que eu. E eu não sei mais do que você, né? Cada mãe, com toda certeza, sabe o que é melhor pro seu filho. Não tenha... Ninguém vai matar, né? Você já viu? Alguma galinha mata pintinho? Não. Ninguém mata o seu filho, né? Com certeza. E eu costumo dizer que nós somos as melhores mães que os nossos filhos podem ter. E eles não nos criticam e nos julgam tanto. Então, por que alguém de fora vai nos julgar? Então, isso que eu sempre falo, gente, os nossos filhos nos amam acima de tudo. Você pode chamar atenção quando você vai olhar pra ele, ele já tá dando risada, te abraçando. Eles não guardam mágoa. É verdade. Então, né? Não existe o certo ou o errado. Então, gente, eu sempre prezo a família, o amor. E, gente, tá tudo bem. Você fez desse jeito, seu filho aceita você dessa forma. É isso aí, Laís. Carinho, respeito e amor. Isso. Muito bom. Vamos lá. Obrigada, gente. Obrigada, foi um prazer. O canal da Laís vou deixar aqui nos comentários, tá? Aqui na descrição do YouTube pra vocês poderem seguir também. Quais são os meus japonesinhos? Ai, três lindos. Três pequenininhos. Fofos, buchachudos. Cordinhos. Ai, que valência. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.